Andou na plancha Cuidado, tuba, não vai te pegar Andou na plancha Cuidado, tuba, não vai te pegar Andou na plancha Cuidado, tuba, não vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada Apaixonada, porque aqui é só tubara E quando tu tá apaixonada, nós empurrando montão Apaixonada, tudo aqui é só tubara E quando tu tá apaixonada, nós empurrando montão Apaixonada, tudo aqui é só tubarão E quando tu tá apaixonada, nós empurrando montão Ela não pode ver o gordinho Que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem bala e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorra É fuder com o tubarão, quem é o rei da revu Tu tá na banca safada, é fuder com o rei da revu Tu tá na banca safada, é fuder com o rei da revu Bater com o pau no seu dente Bater com o rei da revu Bater com o rei da revu Bater com o rei da revu Putaria assim, putaria não, putaria assim Vai, hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria assim, putaria não Putaria assim, putaria não, putaria assim Vai, hoje eu só quero curtir Essa é pra você Essa vai especialmente para todas as pessoas Hoje eu só quero, pera é grata Tô morrendo lá Eu sou viciado em sexe, não pode fazer assim Pede, soca, fode, 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 fode Fale, eu sóto comigo É que, mas tem que ser meu sentido Fale, eu sóto comigo Mas tem que ser meu sentido Fale, 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 fale Fale, fale, fale Isso aí vai te enfiar o pin Fale, 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 fale É hoje que tu flode pra tropa do mantém É hoje que tu flode pra tropa do mantém